Um usuário do navegador Mozilla Firefox deseja recarregar a página na qual ele está localizado. O ícone para esta operação é letra A, essa setinha aqui apontando para a esquerda, letra B, essa setinha apontando para a direita, letra C, essa seta circular, letra D, essa estrela, ou letra E, essa outra seta junto a um determinado quadro. Qual dessas opções serve para recarregar a página? Então vamos lá. Pessoal, pegando o nosso Mozilla Firefox, que é um navegador, um programa usado para acessar as páginas da web, vocês vão perceber que aqui existe o botão chamado recarregar a página atual, da tecla de atalho F5 ou Ctrl R. Eu posso usar tanto o F5 como o Ctrl R que ele recarrega a página atual, isto é, ele vai atualizar o seu conteúdo. Então eu vou clicar agora. Percebe que quando eu clico, no lugar daquele símbolo apareceu agora o X, que é o interromper o carregamento da tecla de atalho ESC. E aí quando ele termina de recarregar essa página, volta a constar novamente a seta circular, sendo recarregar a página atual, que é o famoso comando atualizar. Isso significa atualizar porque fazendo um recarregamento da página, ele acaba atualizando o seu conteúdo automaticamente. Bem, e se eu voltar para a questão, então é claro que a resposta aqui ficou como sendo a letra C de Canadá, porque o nome do próprio botão se chama recarregar, que muita gente conhece como atualizar, da tecla de atalho F5 ou como eu disse aí, Ctrl R. Mas qual é a finalidade desses outros botões? Por exemplo, esse botão da letra A e da letra B permitem voltar ou avançar na mesma sequência do acesso realizado. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só a setinha aqui. Esse é o voltar. Quando eu clico, ele volta uma página. Esse é o avançar. Quando eu clico, ele avança uma página. Se eu clicar de novo no avançar, ele avança mais uma página. Mas como assim voltar e avançar? Ele está voltando ou avançando para quais páginas? Para aquelas páginas que eu visitei. Então, à medida que eu vou visitando uma página, depois outra, depois outra, eu posso ir voltando ou avançando na mesma sequência do acesso que foi realizado. Ok? Bem, esse outro botão que está aqui na letra D, ele é muito importante e famoso. Essa estrelinha aqui representa um botão que nós podemos adicionar àquele site a favoritos. Então, por exemplo, aqui. Se eu quero adicionar esse site agora do Google aos favoritos, aqui no Mozilla Firefox, eu posso clicar nessa estrelinha, que significa justamente adicionar aos favoritos, da tecla de atalho Ctrl D. E aí isso passa a constar na lista dos meus sites favoritos, como eu fiz aqui com o site veonconcurso.com.br, que eu acabei clicando na estrelinha e ele permitiu adicionar esse site a favoritos. Depois, a estrelinha fica azul, dizendo que esse site já está adicionado na minha lista de favoritos. E aí eu posso clicar novamente para editar este favorito. Aí eu clico e ele permite que eu faça uma edição, por exemplo, mudando o nome ou outras informações desse site que está na lista de favoritos. Então, essa estrelinha tem esse significado, né? Bem, com isso nós matamos a charadinha da resposta da questão, porque o comando recarregar, de fato, é a letra C de Canadá. Essa seta, na forma de uma circunferência, que é a mesma coisa do que atualizar. Recarregar, atualizar é a mesma coisa, quer dizer, recarrega a página da web e acaba atualizando o seu conteúdo por fazer esse novo carregamento. Recarregar, atualizar é a mesma coisa, quer dizer, recarrega a página da lista de favoritos. Obrigado.